Contaste a tal história, menino Coca-Cola, levas com estes índios todos que vinham do tempo do Domingos. E a questão aqui é, oh Domingos, ter começado como tu começaste, com estes e com outros, com André João Pinto, Frasco, para aí fora, em 88, e saber que isto chegou a 2004, a esta equipa, é algo que diz muito daquilo que é o clube e a sua força em termos de balneário, não é? Sim, sim, Rui. Posso responder ao primeiro ou quero mais? E podes começar tu, não podes começar tu porque tens a experiência anterior. Eu acho que isto foi bom e felizmente que notou-se como um crescimento muito grande. Porque eu acabo por entrar num plantel que foi eu e que em 84 tinha ido à final da Taça das Taças. E portanto é uma geração, foi uma geração que atingiu o seu lauge no momento em que é campeão europeu. Com jogadores com 28, 29, 30, 31 anos. Eu, na altura, consegui saltar dos júniores. Eu e um guarda-redes, que era o best, conseguimos saltar dos júniores para os tenors. Fomos os dois únicos atletas dos júniores. A minha ensinou muita coisa. No meio de tanta experiência, no meio de tantos caractos, não foi fácil o meu crescimento. Mas esse crescimento ajudou-me, no fundo, a minha e a outros que vieram a seguir, como falaste e bem, o Vítor Bahia, o Jorge Costa, o Fernando Couto, todos esses, o Folha, o próprio Rui Barros também foi no meu ano. Mas muitos desses jovens. Fazer também essa transmissão de valores. Aquilo que se fala hoje, ou melhor, que se falava há uns anos atrás. Hoje não se fala tanto, porque não existe tantos jogadores da formação como existia há uns anos atrás. Mas essa transmissão de valores, no fundo essa mística que sempre falaram, foi muito assim. Porque, daquela forma, e passei essa forma de crescer, essa personalidade, a esses que vieram a seguir. Mas também houve o João Pinto, houve o André, houve o Bandeirinha, houve o Semedo, houve o Jaime Magalhães, que ainda conseguiram prolongar a carreira mais uns anos, e que ajudaram esses que eu acabei de falar há pouco, o Vítor Bahia, o Fernando Couto e esses jogadores todos. Portanto, eu acho que foi muito importante, e por isso é que eu digo que em 10 anos é a hegemonia do futebol português. Foi nesses anos que nós conseguimos a hegemonia do futebol português. E, portanto, foi muito importante essa passagem, essa passagem de valores. E hoje também, pudéssemos estar a ouvir outros jogadores que passaram mais tarde, a dizer que realmente o balneário era um balneário de bom ambiente, de uma capacidade de trabalho, de um empenho, de um espírito de sacrifício, de um compromisso muito forte, e que fez com que o Porto marcasse sempre a diferença nesses aspectos, não é? E muitas vezes à mesa, não era? Sim, sim. A mística também era aí que, se calhar, onde realmente se fortalecia mais. Era nos almoços que nós fazíamos. Nós tínhamos almoços à sexta-feira. E eles eram bem... Estamos a falar... Não é das francesinhas, porque o Mani não gosta de francesinha, mas se calhar era de um bom arroz de cabidela, era de umas boas tripas, de um bom leitão. Mas a verdade é que nós chegávamos ao domingo, o Bobby Robson, que Deus a tenha, ficava chateado se a gente não ganhasse de 4 ou por 5. Portanto, vejam, o que acontecia? Nós sabíamos que, ao domingo, nós tínhamos que nos superar. E aquela entreajuda e aquele bom ambiente que existia numa mesa, era esse bom ambiente e esse respeito e essa solidariedade que existia dentro do campo. E isso, ao domingo, notava-se. E que chegou à mesa do Manis sem Coca-Cola, não foi, Manis? Sim, foi. Olha, eu costumo dizer que aprendi a ser portista devido a essas referências que o Domingos falou. E foi praticamente à mesa, porque nós passávamos muito tempo juntos. Eu costumo dizer das 9 às 17 horas da tarde, praticamente estávamos sempre juntos. E é aí que se cria amizade, é aí que se faz um grupo de trabalho, é aí que está, muitas vezes, conquistas dentro do campo, porque ganhas a cumplicidade, dentro do respeito. E essas referências passam a mística, passam a mensagem do que é estar no Futebol Clube do Porto, passam esses valores que o Domingos referiu. Eu não estive nessa geração do Domingos, mas agora passo a estar, porque estou no Vintage e também passo muito tempo à mesa também. Vocês estão juntos no Vintage também, não é? Vocês vão jogar juntos no Vintage, não é? E as diferenças são nulas, são praticamente as mesmas. A cumplicidade, os valores, a mística é igual. Não há diferenças nenhuma dessa geração para a nossa, em termos do que é o Futebol Clube do Porto, o que é ser porto e vestir aquela camisola. Toda a gente sabe o que tem que fazer para honrar aquela camisola. Por isso, e é fácil vestir aquela camisola quando tu tens compromisso, quando tens respeito por aquilo que estás a fazer. Tu podes perder o jogo, mas tens que dar o máximo de ti próprio. E eu tive o privilégio de encontrar essas referências que tu disseste. Jorge Costa, Vítor Bahia, secretário, Paulinho Santos e Capuz. Foram esses cinco que fizeram. Muitos deles não jogavam, aliás, muitos deles não. O secretário, Paulinho Santos, não jogavam, mas eram peças fundamentais para levar o balneário para a frente, quando, por vezes, as coisas estavam descambadas. Não descambaram muito porque ganhámos praticamente quase sempre. Eu recorto numa situação em que eu vinha do Benfica, vinha do Ano Sem Jogar, vinha de Lisboa, sabendo eu que muitos colegas meus saíram do Benfica e não vingaram no Futebol Clube do Porto. E eu vinha com muita desconfiança para os adeptos do Futebol Clube do Porto e com toda a sua legitimidade. E quando faço a pré-época, numa semana depois, o Paulinho Santos e o secretário convidaram-me para almoçar e pediram-me desculpa porque desconfiaram que podia ser mais um flop, digamos assim, porque não acreditavam que eu pudesse ser um jogador a Porto. E só para tu veres que o compromisso que eles tinham com a instituição Futebol Clube do Porto, lá está. E tu tens que ser mais um. E é isso que faz toda a diferença, que o Porto é mesmo um clube especial. Amane, chegaste a levar com algum balde de água do Paulinho ou não? Não, porque nesse ano éramos muitos e eles tinham pesquisado. E eu tive a sorte de não me sentar. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu não sei se foi o Pedro e o Manuel. Pronto, aliás, há para o Pedro. Acho que foi o Pedro, acho que foi o Pedro. Até o domingo.